Fala pessoal, tudo bem? Leandro Piovesando, eu sou pintor aqui. Hoje a gente vai fazer a transformação completa desse estúdio aqui. Eu vou mostrar todo o processo pra vocês e também o poder de transformação da pintura nesses ambientes. Então, bora aprender juntos! Bom galera, aqui a gente tem, nesses três ambientes, vou começar mostrando aqui, ó, a parede tá numa boa condição, a gente vai no máximo fazer essas correções aqui onde tem os parafusos, tá? Vamos dar uma quebrada de lixa pra gente vir fazendo a aplicação do efeito lousa, tá? Vou mostrar pra vocês também a cor, vai ser a cor charuto, é um marrom, escolha do nosso cliente aqui que tá filmando. E aí a gente vai fazer a aplicação, vou mostrando o processo pra vocês, tá? As paredes aqui no geral tá em boas condições. Vem aqui, ó, o pessoal até colocou pra gente aqui, ó, o vídeo do Eu Sou Pintor, fazendo uma média, né? A gente tem essa outra parede aqui que a gente vai fazer a aplicação do efeito velvet, tá? Já vou mostrar pra vocês ali, a cor é tubarão branco. A parede também tá em boas condições, a gente fez só um reparinho, teve problema de umidade aqui. Então já apliquei uma camadinha fina de massa pra ir secando e ir adiantando o processo, tá? Mas aqui também tá em boas condições, a gente vai vir aplicando a base, o fundo, né? E aí depois a gente vai vir aplicando o produto, que é isso aqui, ó. É o velvet. Olha aqui a cor que bacana, tá? Vou mostrar pra vocês aí depois todo o processo de aplicação. Pra gente deixar top, vai ficar top esse lugar. Ó, quero aproveitar e parar aqui, ó, pedir pra você que ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, porque aqui tem muito conteúdo exclusivo pra você, amantes do mundo da pintura, tá? Enquanto isso, já se inscreve e eu vou mostrando pra vocês verem aqui, ó, essa cor que a gente vai fazer. Dá uma olhada nessa cor, ó. É quase um preto. É uma cor bem escura. A gente levou na loja pra fazer a pigmentação. Depois eu vou achar até no catálogo pra ver a cor certinha que bate, pra galera não ficar em dúvida aí, tá? E a parede que a gente vai fazer é essa aqui, ó, vem aqui. Esse paredão aqui, ó. Também tem pouca correção pra fazer. Só uns lugares aqui pra gente vir com correção de massa, parafuso. A gente vai aplicar a base também na cor, na cor quase preta. E a gente vai vir com cimento queimado nessa tonalidade praticamente preta. É um cinza, um chumbo bem escuro. Então, vamos lá, sem mais. O que a gente precisa fazer agora? Preparar o ambiente aqui, isolar o chão, isolar as áreas onde não vão ser pintadas. Preparar a parede e começar a pintura. Então, bora lá. Pessoal, aqui a gente já fez toda a parte de preparação da superfície. Esse a gente veio com alabastine, repara paredes, ação rápida, pra corrigir os buraquinhos aí. Já protegemos toda a área, fitamos também. A gente vai começar a fazer na aplicação da tinta base pra vir com os efeitos. A nossa prioridade é o cimento queimado e o velvet que demora um pouco mais pra secar. Então, a gente vai aplicar a base, que nesse caso aqui a gente vai vir aqui com o decora mate. Acabamento fosco, tá? Precisa ser acabamento fosco pra gente vir fazendo a aplicação tanto do velvet quanto do cimento queimado. Aqui a gente vai aplicar o tubarão e depois a gente vai vir com a tinta mais escura lá. Então, sem mais, ferramentas prontas aqui. Rolo de lambaixa, trincha, tudo prontinho pra gente começar a fazer a aplicação da base. E depois a preparação pros efeitos, né? Cimento queimado e o velvet. Então, bora lá. Bom, pessoal, a gente tá aqui. Vamos começar pela parte da parede aqui do efeito lousa, tá? Precisei dar uma segunda demão no fundo, lá na parede mais escura. Tava bem difícil de cobrir, então a gente precisou dar duas demãos. E aqui eu fiz um retoque com maço, tá? Enquanto tá secando, a gente já começa a fazer a pintura lá do efeito lousa. Lembrando que são três demãos, tá? Basicamente, é muito simples de aplicar esse produto. Ele já vem pronto pra uso. A gente só deu uma quebrada de lixa mesmo pra receber uma pintura com efeito lousa, tá? O produto é base água, já vem pronto pra uso. São mais de 600 opções de cores aí, então tem muita opção de cor. Nesse caso aqui, ó, nossos clientes aqui escolheram a cor charuto, que é o marrom. Vou até mostrar pra vocês aqui, ó. Aí, ó. É um tom de escuro. Pra ornar, né? Pra ornar com o restante aqui do ambiente, tá? E aí a gente vai aplicar três demãos, tá? O intervalo aí recomenda-se aí de pelo menos uma hora e meia, duas horas, tá? Se tiver o tempo mais quente, como na situação aqui, a gente consegue até antecipar um pouquinho. Beleza? E as ferramentas, como a gente tá falando de acabamento fino, o ideal é você usar um rolo de lã baixa, tá? Esse aqui a gente tá usando o Finox, ele tem 6 milímetros de espessura pra deixar aquele acabamento fino. E aí no decorrer da aplicação eu vou dando alguns toques pra vocês, tá? Um de 23, um de 5 centímetros, tá? E uma trincha também pra gente fazer os acabamentos. Então, tudo preparado, bora lá começar a fazer a nossa pintura. Bora! Na hora de fazer essa pintura, eu costumo usar, além do rolo de 23 centímetros, a gente vem com a trincha pra fazer os cantinhos e depois com um rolinho de 5 centímetros, tá? Pra gente vir alargando o acabamento e o rolinho sobrepor a marca da trincha, aquele rasgado da trincha, tá? E aí sim, quando a gente vier com o rolo, ele sobrepõe deixando o mesmo acabamento do rolinho de 5 centímetros. Ambos são de 6 milímetros, tá? Ambos são de 6 milímetros, tá? Então, dica de ouro aí, guarda essa e tem outra dica que eu vou dar daqui a pouco pra vocês. Bom, galera, é o seguinte, ó, mais uma dica aqui, ó. Depois que a gente fez o preenchimento, que é a primeira etapa, que é fechar o filme da tinta, a gente vai fazer o que a gente chama de pentear, tá? Como ela tem um acabamento acetinado, essa tinta, então você tem que dar essa penteada aqui, ó, com o rolo bem leve, ó, você só vem fazendo isso pra deixar o acabamento fino e não manchar, não marcar a pintura. Ó, dá uma olhada aqui, ó, dá pra ver aqui, ó, a gente vem dando essa penteada, ó, com o rolo bem leve, quase seco, pra deixar esse acabamento legal e não marcar a nossa pintura. Galera, a gente vai começar agora a fazer a aplicação do efeito Velvet, esse produto aqui, tá? A gente mudou um pouquinho a estratégia, a princípio a ideia era fazer o tubarão branco, mas a gente mudou pro mergulho sereno, que é um tom um pouco mais escuro e mais azulado, que é esse produto aqui, ó, dá uma olhada aqui na cor, ó, ele tem essas micro esferas, também é um produto que já vem pronto pra uso, o pessoal aqui do canal já conhece, tá? O efeito Velvet da Coral, e a gente vai fazer a aplicação com duas demãos, tá? As ferramentas que a gente usa são uma espátula de aço inox, tá? E uma desempenadeira, essa aqui da Galo também, de aço inox. É importante ser de inox pra não transferir resíduos, tá? Pra não contaminar a nossa aplicação. Coloca um pouquinho de produto, tá? Não tem segredo, ó, colocou um pouquinho de produto e a gente começa a fazer, ó, máximo isso aqui, e a gente começa a fazer a aplicação na parede. Então, vamos lá. Ó, que legal, tá vendo, ó, conforme você aplica, na posição que você aplica, ele faz uma mancha diferente, ó, se eu vier na horizontal, da direita pra esquerda, ele faz uma mancha. Se eu vier descendo, ele faz outra marca, ó, e pra cima também ele muda, ó, ó, que legal. Então, você pode brincar bastante aí com essa questão da tonalidade e das manchas que a gente for fazendo essa aplicação. O ideal é que tenha o maior número de manchas possível. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, pessoal, estamos de volta aqui na nossa parede do evento. Efeito de cimento queimado. É, a gente aplicou essa primeira camada um pouquinho mais grossa, um pouquinho mais generosa, pra fechar o filme, pra gente vir fazendo agora o processo que a gente chama de manchamento, tá? Ó, já tá bem bacana, dá pra ver aí, né, no vídeo. Tá bem bonito, tá ficando um top, cara. É, eu peguei a cor também, pra quem estiver com dúvidas aí, ó, o nome da cor é cinza nobre, tá? Ó, cinza nobre, essa mais escura aqui, tá? E aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o processo de manchamento. Mas antes, é sempre bom você pegar a própria desempenadeira e caso tiver alguma rebarbinha, você vem só pra dar aquela corrigida pra você, na hora da aplicação, não pegar alguma rebarba e aí você vai ter problema aí na sua aplicação. Então, dá essa raspadinha de leve com a própria desempenadeira, pra gente vir fazendo esse processo de manchamento, tá? O manchamento é simples, é um processo mais rápido, mais simples, porém tem alguns segredos, ó. Você vai pegar bem pouquinho produto, bem pouquinho produto, e aí você vai fazer essas manchas, tá? É sempre bom usar um pano umedecido pra você vir limpando a desempenadeira e deixar ela sempre limpa, tá? E aí a gente vai fazer esse processo aqui, ó, de mancha. Beleza? Esse vai ser o processo que a gente vai fazer em toda a parede. Então, bora lá! É, uma dica, hein? Quando a gente começa a fazer essa aplicação, o produto começa a secar, tá? Então, é bom a gente descartar essa sobrinha pra não ter contaminação aí e não atrapalhar o processo de aplicação que a gente for fazer do cimento queimado. Então, vamos lá começar o nosso processo de aplicação de manchamento do cimento queimado. Bora lá! Tchau! 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 Tchau!